Música Hoje é dia de eleição e hoje é o dia que é liberado para as pessoas saírem à vontade na rua. As eleições a ser realizadas hoje, domingo, dia 24 de janeiro, conferem o eleito, 5 anos de mandato, diferente do Brasil, que são 4 anos. E engraçado que a eleição aqui é já no ano corrente, dia 24 de janeiro, para começar o mandato só em março. Então só daqui a dois meses começa o mandato do então eleito no dia de hoje. Engraçado, né? São 7 candidatos em que Marcelo Rebelo de Souza, que é o atual presidente, é favorito e provavelmente vai ganhar. Disputam ele e mais 6. Tem o André Ventura, que é um outro candidato que faz uma força da oposição, mas provavelmente vai se prevalecer o que está candidato ainda hoje. Vamos ver se alguma coisa muda, né? Se melhora. Em meio a essa crise, por conta da Covid, Portugal depende muito do turismo e de muita mudança para crescer nos próximos 5 anos. Vamos mostrar aqui para vocês a fila para votar. A eleição aqui é realizada, os votos são realizados na junta de freguesia de cada região. Aqui é a junta de freguesia de São Pedro da Furada. Aí a fila, respeitando o distanciamento. E está aí, sessão número 27, sessão número 26, 26 e 27. Olha lá, chamando um por um a votar. Vai ver, tchau. Me tenta ignorar isso. Essa é boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? É por ordem alfabética que vota aqui, cada um espera a nossa ordem correta na fila. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o que é o voto? Bota aqui a secreta, secreta mesmo. Vamos tentar com isso aqui. Olá, tudo bem? Desculpa lá. Você já votou? Você quer falar de quem você votou ou você prefere manter em sigilo? Obrigado, tá? Boas eleições. A senhora vai votar ainda? Desculpa, posso ir para o meu próximo voto? Quais são as expectativas para essa eleição? Como é que eu entro a explicar? Você prefere continuar o governo que está agora ou você prefere mudança? Ou você prefere que o governo que está agora muda? Não, eu acho que é o que estamos bem. O que estamos bem? Então você vota mesmo no Marcelo e dá segmentos nos próximos 5 anos com o governo dele? Sim. Ok. Boa sorte nessas eleições. Tchau, boa tarde. O que todos nós queremos mesmo é que você me vota, ficar cheio, votado de gente como sempre foi, receber os turistas, com o turismo, só para o turismo e economia aqui. Manda. Estamos indo para casa aqui agora, domingo, dia de eleição. Olha a quantidade de papelzinho, de santinho que tem no chão. É muito santinho no chão, olha. Nada. Não passa nada. Aprende, olha. Isso é uma lição, olha. Os eleitores levam só o título de eleitor, o cartão cidadão, que é a identidade, e só e mais nada. Olha a rua, olha a rua. Vê se está suja aí. No próximo vídeo vou falar realmente quem foi o eleito presidente da República de Portugal pelos próximos 5 anos. Bom, galera, por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, dá um like, subscreve no canal, comenta, faz o que você quiser. É isso, valeu. Cheers! Tchau, tchau.